Ah, então vocês foram filmados, já estavam no esquema e tal? Já estavam no esquema, não foi fácil não. E aquele... Não foi fácil, né? Por que que não foi fácil, não? Não foi fácil. Quando você namora uma atriz, eu acho que tanto serve pra um lado ou pro outro, é complicado quando tem essa coisa... Pô, fui lá um dia visitar lá um negócio, lá no set de filmagem, era coisa bela. E é um dia que ela se beijava loucamente lá com um colega de trabalho, com o José Loretto. O José Loretto, ele fez o José Aldo, pô. É, eu sei, eu sei. Aí tu ficava vendo ele beijando ela na tua frente, você namorando ela? Rapaz, eu confesso que eu cheguei, chegando ali, eu falei, pô, não é que eu chego aqui? Aquela língua que talvez fosse acontecer, não aconteça. Aí fulano, vai marcar a presença. Aí, não, tô brincando. Eu fui lá acompanhar, a gente tinha algum compromisso depois. Aí eu falei, ah, bicho, olha porque eu não vou ficar aqui, né, meu irmão? Vou ficar sofrendo, pô. O cara que diz que não sofre com a mulher beijando na boca de outro, eu acho que ele tá mentindo, não é possível, pô. Você tava namorando a Cleo naquela época? Porque a Cleo fez parco. Foi, foi, é. Era naquela época que você namorava ela? Sim, a gente tava... Eu acho que ele tá mentindo.